Nossa luta é a luta de quem busca a liberdade Com trabalho, compromisso, união e amizade Respeitando as diferenças, construímos igualdade Com diálogo e respeito, temos mais prosperidade Nossa luta tem justiça social Tem história, trajetória Tem caráter nacional Em verde e amarelo Bate forte o coração Misturando muitas flores Construímos a nação Agora chegou a hora de avançar O caminho a seguir, o passado ensinou O futuro não espera e a mudança começou Amante, chegou a hora de mudar Uma nova era Está prestes a arraiar Um novo tempo Pede novo cidadão Com mais nossa consciência E participação Então vamos! Avante! Uma nova força acaba de nascer Avante todos juntos Pra fazer acontecer Avante! Avante! Construir o país onde queremos viver Avante! O momento é agora Não há tempo a perder Avante! Uma nova força acaba de nascer Avante todos juntos Pra fazer acontecer Amém! 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 Amém!